É, pô, quando o teu nomezinho vermelho é o que mesmo, hein? Seguinte, seguinte, eu sei que o azul escuro e o branco são inocentes. Eu sei que o azul escuro e o branco são inocentes. Porque eu sei, eu sei, eu não vou dizer porquê, mas eles são. Não, eu tô dizendo que tu é inocente, o Vitor fazendo cartão, tu e o branco. E dá pra ver? Dá, pô, tem que saber, mano. Tem que... Tem que manjar dos Paranau aí, tá ligado? Cara, na lógica, tá faltando a Lu, a banana que disse que não viu as testes dela, que tá muito esquisita essa afirmação. Tem o marrom, o amarelo e o verde escuro, pô, é um dos quatro. Tá, mas alguém me viu, eu tô me sonhando. Eu tô me sonhando, véi, eu vou, eu vou no... Ah, véi, eu vou esquipar, véi, não sei quem é. Sou novo no jogo, como faz pra... Ih, rapaz, quase botaram o laranja pra fora. Sou novo no jogo, como é que faz pra entrar na tubulação igual o rosa faz? Eu vi esse meme, cara, esse meme é muito bom, cara. Eu vi esse meme, cara. E aí, Arthur, quando tu terminar, tu vai pro Rayman, é? Toda vez eu esqueci de silenciar essa carne. Eita, o marrom não é, hein? Hummm, não é o branco, nem o marrom. Seguinte, seguinte, mataram a pena, não é o marrom, não é o branco e nem o laranja. E a banana encontrou o corpo duas vezes, sei não, hein? O banana saiu do... Na eliminação ficou o verde escuro, o amarelo e o preto. É um dos três, véi. Não sou eu, na verdade. Eu não minto. Tá? Do preto. Cara, eu acho que eu vou de amarelo, véi. Eu tenho um teste. Vê, pode me seguir e ver a minha, ela verde, subindo. Vamos de verde escuro. Véi, eu tô muito na dúvida se é o preto, véi. Eu vou de verde escuro, véi. Eu é um dos dois. A banana é mentirosa, não dá pra confiar nela total, não. Tanto que ela votou em outro, tá vendo? Tá vendo? Sendo que eu disse que o marrom fez... Eu não sei quem é. Ih, rapaz, é ela. É ela, pô. É ela, tá na cara, cara. É a banana... É a banana... É a banana e o... O amarelo lá. Ih, rapaz. Não, não subiu, não. Não subiu, não. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ah, 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 ah. Ah, não. Ah, 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 ah. Não, pera, eu entendi. Ah, 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 ah. Eu também, eu também. Ah, ah, ah. Eu não tô mais manchando. Velho, ela foi fazer a pasta que não subiu o negócio. Véi, co... Eu vou no amarelo, tá bom? Eu sei que eu vou no amarelo. Eu sei. fazer a testa que subiu essa foi a melhor da partida cara tava na cara que era o amarelo eu sei que o branco não é agora eu tô indo na dúvida do branco do laranja e rapaz desligaram a luz eu vou ficar aqui com o marrom que eu sei que o marrom inocente eu não sou não sou o culpado que eu disse quem é o culpado bora terminar termina as testes de eu vi tô fazendo cartão aí faz aí o metal choveu aí por o cara tá na cara que é tu e é e eu sei não é ó a barrinha subiu aqui ó quando eu fui do nada do nada ligaram a caixinha do nada ligar faz oxigênio cambada e aí reatou caralho e eu caralho cara nem lei direito o negócio e aí é o laranja é o laranja é o vivaço e aí e aí e aí e aí e aí e aí o o o o o mas também o o laranja só me enganou porque o a a a banana meu deus do céu banana foi o auge de hoje foi tu chegar e falar tu viu como subiu a barra não tinha nem subiu do a ela foi tá enganando fazendo fingir no test e aí e aí e aí tá bota logo um poesia acústica logo bem estourando ouvido o gg rapaz meu amigo melhor xerox homens do que eu não tem não velho tá para nascer velho e aí e aí e aí e aí